Fala galera, professor de desenho Silas Fernando do Instituto Sociocultural do Hospital de Amor de Barretos De volta com vocês E na nossa proposta de desenho de hoje Nós vamos aprender um pouco sobre cabelos masculinos Falar sobre roda moinho, enfim, e por aí muita coisa a mais Bora pra mesa que é hora de aprender Bem galera, já estamos aqui na mesa Local do nosso aprendizado como sempre E a nossa aula de hoje consiste em cabelos, ok? Então o primeiro passo, vou desenhar de maneira solta e espontânea aqui, né pessoal A ideia do que seria aquele nosso círculo de sempre Lembrando galera, que não se fica preocupado se não ficou tão certinho Porque isso é uma ideia, alusão daquilo que nós precisamos fazer Como eu digo sempre, é o esboço, ok? Vou separar essa região aqui dentro do círculo em três partes iguais Então pego ali mais ou menos também Pessoal, não vou me ater explicando essa situação toda Porque nós já passamos por aqui, não é verdade? E o desenho, nossa aula tem que caminhar Então eu vou fazer aqui mais ou menos a ideia do rosto Nos vídeos anteriores, se você tiver alguma dúvida, você vai poder contemplar esse trabalho que eu estou fazendo aqui De maneira simples, para que você possa executá-lo também, ok? Bom pessoal, fiz aqui a ideia do pescoço E aí nós vamos comentar sobre o cabelo Pessoal, eu vou colocar aqui em cima Essa setinha Todos nós temos o roda noinho É uma abertura no cabelo Que na verdade, todos os fios se originam Da ideia de movimento que são originados com aquele sentido Então, depois você pode pegar a cabeça aí do seu irmão Do papai, da mamãe E prestar atenção nesse movimento Aqui eu vou desenhar a cabeça de um menino Então, a primeira mecha de cabelo saindo daqui eu vou fazer pequena As demais eu vou aumentar um pouquinho Deixa eu só fazer uma orelhinha aqui pessoal Só para a gente ter uma noção melhor com relação ao espaço Aí fiz essa orelha Fiz uma mecha pequena Vou buscar outra maior E assim eu vou abrindo essas mechas maiores Vou colocar um pouco aqui embaixo Do outro lado também Agora a gente vai com o sentido contrário Das mechas É sempre um pouco mais complicado desenhar na contramão do movimento Trazendo para dentro o pulso Mas é isso aí Temos essas linhas Que de certa forma esboçam o cabelo Agora é importante a gente prestar atenção Sempre com a testa do personagem Por quê? Porque infelizmente Nós acabamos Tirando Isso dos nossos personagens O iniciante tem muito essa ideia do erro E acaba fazendo o cabelo na testa Então nós temos que respeitar Essa questão do movimento da testa Pessoas que são calvas Estão perdendo cabelo Aí vocês vão prestar bem atenção Nessa marcação que eu estou fazendo aqui agora E o que acontece na parte frontal da cabeça Aqui do cabelo pessoal? Tudo se origina do mesmo ponto Então é como se todos saíssem de lá Ok? E desse movimento nós vamos fazendo Esse movimento aqui na frente também Olha lá É como se todas as linhas fossem para o mesmo sentido E aí em cima disso Eu posso pegar e fazer As mechas de cabelo mais naturalmente Aqui no meu personagem De maneira que ele fique Enfim Não fique aquela coisa parecendo que foi colado Um papelão na cabeça do personagem Ou cortar um retalho de tecido E colocar na cabeça do personagem Uma vez feito esses movimentos Atendendo o direcionamento pessoal Olha lá Fica super natural Então aí vem a questão do trabalho de brilho Que é onde daria Uma maior ênfase Ênfase a esses movimentos Gosto de trabalhar esse brilho sempre Seguindo aqui E ele vai dando a ênfase no movimento Ao qual nós trabalhamos Sempre para o mesmo sentido Certo? Pessoal Nossa aulinha de hoje Dica de desenho É essa Espero que você tenha gostado Que tenha trazido aí Uma forma de contribuir Com o seu conhecimento um pouquinho mais E que a gente possa continuar nessa parceria Nos encontrando Nas próximas aulas Ok? No próximo vídeo Eu vou passar para você O cabelo feminino Como é que é Com um peso mais Nas pontas Um cabelo que cai um pouquinho mais Certo? Pessoal Um beijo no coração de vocês E a gente se encontra Nas próximas aulas Tchau